Um dos grandes mods do Nintendo Switch é o fato de que os controles, ó, são destacáveis. Então tem vários jogos que você pode jogar com os seus amigos, porque isso aqui é... cada console, cada Nintendo Switch, efetivamente tem dois controles embutidos pra que você jogue joguinhos multiplayer. E tem vários produtos sendo oferecidos no mercado pra tornar isso ainda mais divertido. Graças à galera da Banggood, eu tô com um desses produtos aqui pra resenhar pra vocês. Isso aqui é o Arcade Bracket, Make, Play, Discover. Que é basicamente, a apresentação é bem similar à do Nintendo Labo. E basicamente a proposta aqui é transformar o seu Nintendo Switch num mini arcade de mesa. Vamos dar uma olhada. Ok, pessoal, desligar aqui o Switch. Eu tô aqui com o Arcade Bracket, como você pode ver, né? Aqui atrás tem mostrando como é que vai montar. Bem simples até aí, mostra como é que fica a parada quando tá completa aqui, né? Como tá terminada. Vamos abrir aqui, tem um durex aqui. Tá difícil. Mano, o meu braço depois da cirurgia, ele tá tão fraquinho que até pra arrombar aqui esse durex tá difícil. Mas vamos lá. Ok, tirou aqui. Vamos tirar então o Arcade Bracket. Ok. Vamos ver aqui por onde que vai aqui. Ok, vamos ver aqui. Eu acho que eu já... Eu acho que eu entendi aqui. Vamos lá. Eu vou abrir aqui no meu. Eu tô com medo de rasgar aqui. Tem que abrir com um certo cuidado aqui, uma certa cautela. Ok. Então isso aqui vem pra cá. Isso desce aqui assim. Eu acho que é isso aí mesmo. Beleza. Agora isso aqui... Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que dobra pra dentro aqui. Meio que... Tem instruções aqui? Ou não? Eu acho que eles... Eles presumem que você... Não tem instruções. Eu vou ter que ser criativo aqui. Vamos lá. Ok, isso aqui dobra pra cá. É simples, na verdade. Olha só. Então isso aqui dobra pra cá. É assim, é assim. Ok, é. Então isso aqui... Tá dando pra ver aí? Olha só. Isso aqui dobra assim. Parece que eu tô... Parece eu no dia seguinte de ter comprado uma pizza. Que eu tô tentando dobrar a caixa pra jogar fora. Pera aí. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá certo isso aqui? Dobra assim? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Eu acho... Deixa eu ver aqui. Tem uma... Olha só. Tem uma... Tem uma pequena... Olha aqui. Tem um negocinho aqui. Ah, olha só. Tem um buraquinho aqui. E aqui tem uma... Ah, eu acho que tem que dobrar isso aqui assim. Acho que é assim. Olha só. Pera aí. Como é que... Acho que... É. Um desses dois vai por cima do outro. Vai por dentro do outro aqui. Por dentro, barra, por cima do outro. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Tem que tomar cuidado pra não rasgar aqui tudo, né? Vamos com calma aqui. Mano, a Natália tá fazendo falta aqui. Porque ela tem mais... Ela tem mais manha pra esses negócios. Ok. Não, é isso mesmo. Eu acho. Isso aqui, pelo jeito, dobra-se. Isso aqui dobra-se assim. E essa parte aqui dobra-se também. E isso aqui entra um no outro dessa forma aqui. Assim. Tá vendo aqui? Acho que é isso aí. É isso aí. Aí, agora, isso aqui vem pra cá. Isso vai pra cá. Assim, eu acho. Mano, espero que eu não arrume tudo aqui. Vamos lá. Aqui dobra... Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui atrás... Eu tô indo com muita cautela que eu tô com medo de arrombar tudo aqui. Ok. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Dobra aqui assim. Isso aqui vai pra cima assim. Ok. Aí, essa parte aqui você meio que... Isso aqui vai dobrar pra dentro assim. Ah, tá acertado aqui. Isso aqui dobra pra dentro porque o Joy-Con vai entrar aqui, né? Assim. É isso mesmo, tio. E aqui, cadê a caixa? Cadê a caixa de novo? Deixa eu dar uma olhada aqui na caixa. É isso mesmo. Essa parte aqui dobra pra dentro assim e assim. Aí, isso aqui... Olha só. Isso aqui vai entrar... Ó, aqui, ó. Tem uma... Ok. Estamos chegando em algum lugar. Tá começando a pegar forma. Isso aqui vai pra cá. Ok. Agora, essa portinha aqui, vamos ver aqui. Ela dobra pra dentro assim. Ah, tá certo. Então, o switch em si, ele vai ficar dentro... Vamos ver aqui. Pera aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Aí, pronto. Consegui dobrar aqui, ó. Tem uma... Tem uma dobradiça aqui. E essa aqui também. Tô indo com muita cautela pra não arrebentar tudo aqui. Botar a mão por dentro pra dar um suporte aqui. Pronto, assim. Pronto. Aí, pronto. Então, a parte de dentro fica assim. Tá vendo aí, ó? Ela dobra assim. É isso? Isso mesmo. Dobra aqui pra dentro. Ok. Agora, isso aqui vai ficar assim e assim. Pronto. Assim. Ok. Tá certo aqui. Esse lado aqui também vai dobrar pra dentro assim. Pronto. Aí, olha só. Aí. Agora, tem a parte de cima aqui também, né? Tem que fechar aqui. Vamos fechar isso aqui. Pera aí. Como é que faz aqui? Eu acho que isso aqui tinha que dobrar pra dentro. Agora que eu paro pra pensar aqui. Deixa eu olhar aqui de novo. É, eu fiz algumas coisas... Eu fiz algumas coisas erradas aqui. Vamos então. Ok. Então, isso aqui tem que dobrar pra cá. Aqui dentro, olha só. Essa parte de dentro dobra aqui. Essa parte dobra aqui. Isso dobra aqui. Ah, tá certo. Pra ele ficar bem rente. Assim. Ah, agora sim. Isso aqui dava pra dentro também. Assim e assim. Então, vamos ver aqui se agora encaixa melhor. Essa parte encaixa aqui. Essa parte encaixa aqui. Essa parte encaixa pra dentro. Vamos lá. Assim. Ah, agora vai. Aqui assim. Isso aqui vai encaixar agora aqui. Felizmente não fiz muito errado. Tá, tá, tá ainda ainda. Tá ainda. Vamos lá. Pronto. Agora, agora tá firme. Agora vai. Isso aqui dobra pra dentro. E pronto. Tem que ficar apertando aqui assim. Ok? Essa parte aqui entra nesse buraco aqui. E aí fica firme lá dentro. Aê! Agora tá assistindo firmeza. Pronto. Aqui assim. Aqui assim. Tá ficando agora. Tá ficando daorinha. Essa parte aqui dobra aqui assim. Essa dobra aqui. Essa fecha aqui. Agora a gente tem que dar uma... Como é que é aqui? Aí aqui atrás fala arcade bracket. Tá vendo aqui? Você dobra aqui. Coloca aqui assim. Dobra essa aqui do outro lado. Encaixa aqui atrás. Pronto. Agora, finalmente, você vai fechar aqui. Fechou aqui. Pronto. Acho que é isso aí. Terminei. Deixa eu ver esse pedacinho de papelão. Aqui está o arcade bracket. Um arcadezinho de mesa. Funciona a base do Nintendo Switch. Tem um buraco. Não sei porque eles botaram isso aqui atrás. Mas enfim. Então vamos colocar o Nintendo Switch aqui. Vou tirar aqui um Joy-Con. Vou colocar aqui. Ai. Olha que legal. Ele fica bem preso. Ele fica firme lá. O outro Joy-Con fica aqui. Encaixa firme. Vou ligar aqui o meu Nintendo Switch. Deixa eu ver se eu tenho algum jogo que funcionaria bem. Agora. Vamos lá. Coloca aqui. Ele fica bem firme mesmo pelo jeito. Foi feito bem sob medida mesmo. Aí. Olha aí que legal. Olha aí que bacana. Ok. Da hora. Vamos lá. Eu tenho que fazer o Switch reconhecer aqui os controles como individuais. Aí. Agora vai. Vamos ver aqui. Um jogo bom de arcade seria Mario Bros. Tem o Mario Bros do arcade que é esse aqui. Ok. Agora está um ângulo bem melhor para mostrar aqui. O arcade, né? Então vamos lá. E ele fica firme aqui dentro, cara. Ó. Vou trazer aqui para cá. Ok. Essa versão do arcade tem um controle muito esquisito. Essa aqui é a versão clássica do Mario Bros para arcade. Mano. Para jogar de dois isso aqui ia ser maravilhoso. Opa. Ih, caramba. Estava olhando para a câmera. Mudinha, 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 mudinha. É, porra. Vou fazer mudinha, mudinha, mudinha. Ah, não, não. Me pudei. Então, pessoal. Esse aqui é o arcade bracket da Banggood. Como você pode ver aí na caixa. Ele está por apenas 9 dólares. Ou seja, 33 reais nesse momento a cotação do dólar, né? Muito bacana. Esse aqui é para colocar na mesa com o seu Nintendo Switch. Com alguns jogos arcade. Tem vários jogos arcade na eShop. Que é a lojinha digital do Switch. Eu gosto como o controle fica firme lá. Eu gostei pra caramba, cara. E aí quando você terminou, você só puxa aqui. Puxa aqui. Tira aqui o Joy-Con. Coloca aqui de volta. E pronto. Acabou. Muito bacana. Bem bacana mesmo. O link vai estar na descrição. Muito obrigado, galera, da Banggood por me enviar esse produto. E obrigado você por assistir. Se tem algum produto da Banggood que você gostaria que eu resenheça aqui no canal, coloca aí nos comentários e me fala. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.